Música Que saudade Que saudade pai Que susto você me deu Que susto Que saudade morri Minha filha Cadmilla Fault O compadre Max Olha a emoção O que está fazendo de pé Se eu morrer agora eu morro feliz Não fiz essa longa viagem Para vê-lo passando mal Por favor Não sem antes Dar um abraço De uma mulher muito especial E maravilhosa que nós devemos tanto Cem mil vezes Bem-vinda Pérola Ai filho tão feliz com a sua recuperação Você está com uma aparência ótima É porque vocês estão aqui E nós temos toda a família reunida na nossa casa outra vez Ai esqueci de apresentar Dona Eglantina A minha secretária lá na empresa Aquele bonitão ali é o Métio E a dona Berta A enfermeira do Rafael É minha babá Deixa de ser implicante Max A dona Berta é uma santa Por conseguir lhe aturar E ao cão Trouxe muitos discos para o senhor Quero muito ouvir sua opinião Sobre a última composição de Satie Henrique Satie Obrigado Ele usa estruturas menos sofisticadas É uma inovação muito interessante Henrique Satie Eu não tenho gravações desse compositor Mas nós vamos ouvi-la juntos Max Sua filha é incrível Ela vai lhe falar da aventura Que foi a viagem pelos ares Pois então Eu ainda estou pasmo Com a coragem dessas mulheres Não me inclua no seu entusiasmo Eu não pretendo repetir a dose na avó Como eu queria que Marta estivesse aqui Para presenciar o sucesso da filha Não vamos falar nisso agora papai O senhor já se emocionou demais por hoje Estou furiosa para rever o resto da casa A Nina fez questão De arrumar pessoalmente o quarto para você Aliás Onde diabos está a Nina?